A meta é nós ganharmos a Sul-Americana, ou irmos o mais longe possível. Essa é a primeira meta. Segunda meta, preparar um time para o primeiro semestre de 2016, um time forte, competitivo, para conquistar o estadual, e conquistar uma competição importante, ou a Copa Verde, que inclusive o Brasil já conquistou, ou a própria Copa do Brasil. Essa seria a nossa segunda meta. E a terceira meta, que não é terceira, na verdade é uma meta paralela, conduzir o trabalho de base, integrado ao trabalho do profissional. A gente está em processo de construção ainda, e de montagem e de planejamento. Os atletas que têm contrato com o Brasília continuarão, trabalhando conosco. E nesse trabalho, nesse processo de construção e montagem, nós vamos buscar os melhores nomes dentro da realidade do Brasília, principalmente financeira, que possam tornar o time mais competitivo ainda, para passarmos de fase na Sul-Americana, e depois galgar outros objetivos. Assim, jogo eliminatório, tudo pode acontecer. Eu não sei qual é o adversário que nós vamos ter do outro lado ainda. Então a pergunta que eu gostaria de responder é quando nós soubéssemos o adversário. Com um pouquinho mais de exatidão. Mas o nosso objetivo é passar de fase. E o grupo precisa, junto comigo, entender isso. Nós temos que passar essa primeira fase, para depois pensar na segunda, que nós vamos passar a segunda também. Inicialmente, os primeiros 21 dias de treinamento, e depois um segundo ciclo de trabalho com jogos treinos. E numa terceira fase, mais perto da competição, no último mês, mês e meio de competição, iniciaremos os amistosos, com adversários mais fortes, para poder qualificar e dar mais capacidade competitiva ao time. Os que tiverem qualidade na nossa capacidade de observação, e tiverem condições contratuais de vir, serão muito bem-vindos.